Galera, antes de começar aqui o vídeo, mano, eu quero me passar aqui no canal da Nanda, mano, e dar uma força aqui pra ela, beleza? Vamos ajudar ela a chegar com 500 inscritos, né, mano? Então vamos passar aqui no canal dela, então é isso aí, vamos lá pro vídeo. Fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Radu, e tá dizendo mais um vídeo pra vocês, né, mano, eu tô dizendo que um vídeo aqui, mano, de uma nova série, mano, Factions Fire e P, né, mano, eu tô aqui no servidor do Wendel, mano, é, eu pergunto, eu fiz um enquete lá no Twitter, então é, se vocês queriam a volta de Factions aqui no canal, né, mano, e a maioria voltou sim, né? Então eu decidi tá iniciando a série aqui, né, mano, essa série que eu vou tentar focar o máximo, beleza? Né, mano, essa série aqui não vai ter, tipo, aquela descrição lá com os participantes, né, tals, né, mano? Então beleza, né, mano, então não me pede muita FAQ aqui, mano, porque eu tô sem FAQ aqui ainda, mano, eu vou entrar na FAQ do canal TH aí em breve, né, mano, ele pediu pra eu começar a série primeiro, né, mano, aquele viado, não sei porque ele pediu pra eu iniciar primeiro, né, mas bem, né, Vou ver se no próximo episódio ele já me recruta esse, esse, esse sei lá, bom, né, então eu vou pedir FAQ lá pra ele, né, depois, né, já pedi a uns 5 milhões de vezes, né, só que ele nunca me dava a merda da FAQ que falou pra eu começar logo essa série Então, bom, né, mano, eu vim avisar aqui, né, pra vocês que eu vou tá iniciando aqui, não, só vou dar inscrição, divulguei nessa semana, hein, não, semana passada, né, mano? Então, bom, né, eu vou tentar focar o máximo aqui nessa série, como eu vou tentar focar demais lá de Fogo EVP também, focar o máximo, tá ligado? Que é uma série que vocês gostam, né, mano, meu solo já começou a travar aqui, né, mano, que legal Bom, né, galera, eu dei um corte rápido aqui, né, mano, que eu lembrei que minha memória tava cheia, aí eu peguei e fui divulgar, eu peguei e fui, eu parei de gravar e fui liberar minha memória, né, mano Então, bom, né, eu tava falando que o TH, né, ele ia me recrutar, né, tal, não sei se eu ia me recrutar depois que eu gravar esse episódio, depois que eu juntar algumas coisas aqui, né, um mano ilegal, sei lá Mas, bom, né, depois eu tava falando com ele aí, né, então, eu vou pegar aqui o kit youtuber, né, mano, pra gente já ficar um pouco forte aqui E, beleza, então, beleza, né, mano, vou pegar aqui o kit youtuber, né, mano, kit youtuber, deixa eu ver se é assim que eu pego o kit youtuber Aí, beleza, olha aqui, ô, louco, mano, kit bem OP aqui, né, mano, olha isso, né Tem um, tem um peitoral P4, né, mano, e o Melbo, é P4 também de ferro? É P4 também, ó, é um P4, uma calça P4, tem uma botinha P4, né, mano, e essa espada fortinha aqui, né, mano, bem forte, olha esse aqui, mano Cadê? Uma picareta boa também, né, um machadinho também bom Aí, mano, tudo bom aqui no kit youtuber, né, mano, é tudo de ferro aqui, né Iron, a única coisa que muda é o peitoral que é de Dima, né Então, beleza, né, mano, é uma nova série aí que vai tá começando aqui no canal, né, mano Os caras já vão ter no lobby, mano Então, beleza, né, mano, depois eu falar pro que eu tá falando com o canal do TH pra ele me recrutar aí, né, tudo mais E, é nóis, né Então, beleza, acho que é só isso aqui que eu tinha pra falar Nossa, quase que eu tinha me dar lava aqui Acho que é só isso que eu tinha pra falar mesmo, né, mano O servidor do Wendel aqui, eu divulguei ele semana passada, né, mano Então, é isso aí, beleza, mano Tô falando muito, mano, não sei porquê, mano, mano Bom, esse foi o vídeo, né, galera Então, já deixa seu like aí, né, mano Se inscreve pra acompanhar essa série que vai Que é só que vai ser a série que eu mais vou focar de Factions, mano Eu acho que é só isso que vai ser que eu mais vou focar, né Eu fiz a primeira lá no Over, né, mano E depois eu tava começando lá na Stendhal Só que aí o Nekro, ele desistiu da série lá, né Então, beleza, né, então eu decidi iniciar essa daqui Eu fiz a enquete lá no Twitter e é isso aí, beleza Então, não sei se vai dar pra recrutar vocês ainda, mano Porque a faca vai ser do canal TH, né, tá ligado Então, isso aí é um bagulho de banho no Hackers Que beleza Então, é isso aí Me segue lá no Twitter pra qualquer novidade, né Que eu for falar lá da série Então, é isso aí Falou!